De volta com o nosso Você Bonita pra aquele momento delícia, com receita assim, eu diria clássica, mas deixando o franguinho de todos os dias muito mais gostoso, ó, suculento. Receita de hoje com ele, nosso chefe de cozinha, Stefano Brussoni. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Você tá bem, querido? Tô ótimo. Graças a Deus. Adorei. Ai, Glaucio, eu acho que tá aberto seu... Ai, obrigada. O microfone lá do suíte. Aí eu escuto o ambiente. Vamos lá. Achei a sua ideia super bacana, porque é uma forma de consumir o frango e não ficar com a cara de todo dia. É sim uma das proteínas mais magras que a gente tem, então, pra quem tá seguindo aí, pelo menos durante a semana, né, tentando seguir a meta. O cogumelo também, né, proteico, não tem caloria. Delícia. E você vem com um toquezinho do parma, assim, pra ficar crocante. Então, crocante, um sabor, um salgadinho, né, e aquela pegada italiana, né. Pois é, eu não sei deixar ele crocante, você vai ensinar. É só pôr no forno, né. Quem quiser, usa até como stick, assim, de... De edge. Só coloca no forno, ele... Né, pra ser um aperitivinho. Olha que ideia bacana. Vou passar os ingredientes, então, pra vocês. Olha lá o que a gente vai usar hoje. Um peito de frango sem osso e sem pele. 200 gramas de cogumelos frescos. Dois dentinhos de alho. Uma colher de sopa de azeite. 150 gramas de queijo, o gruyère ralado. Um ramo de tomilho. Seis fatias de presunto cru. Sal e pimenta do reino a gosto. Muito bom. Vamos lá? Vamos. Vamos começar com o cogumelo. Que a gente vai refogar ele. O alho eu não vou nem picar. Eu só vou dar aquela quebrada pra pegar o sabor. Um fiozinho de azeite. Olha lá as dicas de chefe. Essas são valiosas, hein. Quem gosta mais de alho, usa ele espremido. Mas como é pra dar só um saborzinho, a gente usa ele assim. E vamos picar o cogumelo. O ideal é usar cogumelo fresco. Mas quem não encontrar, não usa em conserva, não. É, esse fresco. Não, eu acho que hoje tá bem mais fácil, né? Tem supermercado até que tem a granel, enfim. Acha fácil, né? Aqui eu tô usando o Porto Belo. Mas pode ser o shiitake, o Paris. O que encontrar no mercado aí perto de vocês. Ai, adorei essa ideia. Fica muito gostoso. Um jeito de deixar realmente o frango com outra carinha. É um saborzinho especial e ele é muito fácil de fazer, né? E barato. A gente tem... E rende muito. E na mesa fica bonito pra servir? Fica lindo. Fica lindo. E já fica uma dica pra um jantar especial. Aí um almoço... Verdade. Em poucos, né? Não pode ter muita gente mais. Mas eu faço questão de todo dia arrumar a mesa, de fazer mesa bonita. É uma terapia pra mim, gente. Como é gostoso. Bom, cada um com as suas terapias nesses momentos, né? A minha realmente é de arrumar tudo, fazer uma mesa bem linda. Tipo a que a Fuse faz todo dia aqui. Não fica, a gente... Né? É bonito. Os olhos gostam de ver, assim. Então, eu acho que vale a pena. Bem caprichado, né? O azeite, o alho aqui. Vamos colocar um tomilho. Combina muito bem. E deixamos ele aqui. Isso. Vamos deixar ele refogando aqui. Enquanto isso, eu vou preparando o peito de frango. Tá. Tá? Porque você recheia ele inteiro. Não, eu vou cortar ele aqui. Tá. Porque daí... Fica mais fácil. Pode até pedir pro açougueiro, quando for comprar, já cortar. Tá. Eu já mostro aqui, porque ele é bem simples, né? Você já pega o peito sem osso e sem pele. E só corta. Só pra dar uma temperadinha com sal. E pimenta. Não pôr muito, porque como o queijo é salgado e o presunto cru também, então a gente não precisa caprichar tanto. Peitinho de frango. Vamos dividir em dois. Tá. Tirar um nervinho do meio aqui que tem. Essa receita vai render um peito inteiro. Um peito inteiro. Serve até quatro pessoas, né? Porque é bastante. O que a gente vai fazer? Abrir uma... Como se fosse uma bolsinha nele. Não vamos abrir ele... Tá vendo? Porque daí a gente vai rechear. E o segredinho é uma faca boa. Uma faca boa. É. Não, eu gosto de perguntar porque tem uns segredinhos, né? Então, assim, uma faca bem afiadinha. É que é essa com a ponta. Essa é a do chefe, né? É. Que é a que dá pra cortar tudo. Daí o que a gente faz? A gente segura em cima pra tomar cuidado. Tá. E abre no meio. A gente só fez uma bolsinha. Deixar ali o cogumelo, né? Dando aquela salteada. Adoro esses termos. O cogumelo tem um perfume, né? Ai, maravilhoso. E não precisa nem muito tempo, né? Não, não. É bem rápido. É só pra dar uma seladinha nele. Ó. Tá vendo? O que a gente vai fazer primeiro? Vamos dar uma temperada aqui. Bem de leve nos peitos de frango com sal e pimenta. Que a gente não pode esquecer que já tem bastante sal no resto. Ai, que fácil, né? Colocar um pouquinho de cogumelo. Podemos caprichar no cogumelo, né? Com certeza. Vamos ser felizes. É. Pode até servir como acompanhamento o cogumelo. E o queijinho? Ah, o queijinho. Ah, falou em recheio, né? Ah. Falou em queijinho. Então, tem várias opções de queijo. O gruyere, eu acho que combina muito bem com o cogumelo. Arrasou. Tá. Mas quem quiser, pode ser uma mussarela, um prato, um cotupirinho e ficar muito forte. Sabe o que eu vou te pedir? Você consegue dar uma viradinha pra gente mostrar aqui, ó, pro Torinho, por favor. Olha aqui. Tô fazendo... Tipo um santo misto, né? É, dá essa viradinha desse assim pra ele. Assim? Isso! Aí a gente vê bem. Ó, sem misericórdia, gente. Não tem que fechar, né? É a alma do negócio. Um queijinho. Tá vendo? Não precisa ter muita coisa. Porque no forno ele vai dar aquela espalhada mesmo no queijo, que a gente vai fazer agora. Ah lá, e fecha direitinho, bonitinho. É. A gente vai envolver no presunto parma, que vai dar aquela selada e deixar bem crocante. Ai, ai, ai. Agora você arrasou. Olha, e ele fica crocante. Fica. Porque ele seca. Ele só dá aquela tostada. E não precisa pôr mais gordura nenhuma aqui, porque a própria gordura do frango... Claro, e do parma. Do parma e do queijo. Gente! Já vai? Já virou um gourmet, né? Com estoque. Gourmetizou. Gostei da dica. E fica bonito. Ó, tá sobrou aqui. Claro que quem não come o presunto cru pode... Pode substituir por... Eu pensei que ia fazer com aquele peito de peru, sabe? Sim. Dá pra fazer. E ó, o original, vou ser sincera com vocês, eu já soube que era com bacon e aí você fez uma adaptação. Então quem gostar do bacon também, pode ser com bacon. Pode ser com bacon. Quem gostar do bacon, usa o bacon. Aqui nossa sugestão foi com o presunto cru. É, aqui é assim ó, Carol gosta do presunto cru, minha diretora gosta do bacon, né, Glaucia? Ah, você não gosta? Ainda tá, mas ela lembrou do bacon. Então pode ser presunto cru, bacon, peito de peru... Peito de peru, até um presunto cozido. Tá, perfeito. Tá? Porque vai ficar muito bom. Então, aqui já vamos pro forno e eu já tenho pronto. Nossa, já sai com o queijinho. Legal essa dica, eu gostei de envolver, fica bem diferente. E o presunto como ele... Olha só. Ele fica total crocante. Gente, que bonito. A gente colocou aqui. Vai soltar um pouquinho da água. Ele solta, é normal que forma até um molhinho pra você servir junto. E fica suculento. Servir um bom acompanhamento. Bom isso, hein, Vena Lígia? Gostou? Deixa eu montar os pratos aqui. As minhas... Que bom que aqui, eu vou falar uma coisa. As minhas meninas e os meus meninos compartilham do meu gosto também. É. Do gosto do público, do tema que é o nosso Você Bonito. Assim, tá tudo certo. Não tem erro isso aqui. Até pra servir mesmo num dia, né, especial, diferente. Olha lá. Você arrasou, hein, na ideia. Fica muito gostoso. E super leve. A sugestão aqui que eu vou servir de acompanhamento é só uma saladinha de broto. Aqui eu usei broto de alfafa. Com salsinha. E eu acompanhei uma maçã verde e rabanete. Nossa, gente, espetacular. Tá vendo? A dica de chefe é sempre legal. Sempre. E não tem nada e fica um prato bonito, né? Amei. Eu vou levar o meu. Você traz o seu. Você quer trazer, você consegue? Então vem que daqui a pouquinho... Não sei. Se tiver perguntinha, a Glossa já me canta no arroba vocêbonitatv. Você arrasou. Dica de chefe daquelas, assim, inesquecível. E hoje, contando pro pessoal de casa, que eu gosto de contar isso também, além de mostrar a mesa, que tá tão bonita, né, pra gente copiar. É gostoso. A Fuse preparou uma água aromatizada com rabanete e a maçã verde e hortelã que você sugeriu aí no prato. Saúde. Deixa eu tomar aqui. E já experimentar. Olha, eu vou te falar, isso aqui deve ficar bom até na churrasqueira. Fica, viu? Dá certo? Talvez não colocar direto na grelha. Mesmo direto na grelha, porque ele vai escorrer muito queijo. Mas se tiver uma chapa e colocar na churrasqueira, ele vai dar aquela defumada ainda. Nossa, com o parma enroladinho. Gente, eu vou mostrar isso aqui. O queijo, tipo assim... Vai pra... Ele invade. Não, mas tá divino. Parabéns. Ficou bem gostoso, né? Amei sua adaptação. Amei a ideia. E como você disse, é um prato com custo acessível. Sim. Porque hoje o frango dentro ali as carnes é o que vai ter o melhor preço. O parma, sim. A gente não vai usar muito também. Então é pouco. É meia bandejinha. Com uma bandejinha, você faz duas porções de dessa. Você arrasou. Aí eu vou falar uma coisa. Esse nosso quadro da culinária é espetacular. Eu também adoro. Não é demais? Porque é saudável e fica bonito pra ser servido. E vocês arrasam muito. Eu vou passar o contato. Você tá com delivery, Stefano, nesse momento? Porque a gente fica em São Roque, então a gente tá só no Lê Livre e na região. Mas pra lá tá rolando? Tá. Na região a gente tá trabalhando e retirada também. Então, gente, vou deixar aqui o contato. É o arroba Stefano Restaurante. Lá no Instagram. E é em São Roque. Então quem estiver por aí ou quem estiver na região. De repente, final de semana, tem muita gente que vai. Também tá aqui. Que seja, eu falo, né? A gente tem uma voz ativa aqui e eu falo sempre pro público. A gente precisa sim se unir e ajudar esse ramo aí que tem sido tão prejudicado. Tá difícil. É. Eu bem sei. Então estamos aqui também, né? Vai lá pra conhecer mais o trabalho. Muito obrigada. Música 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 Legenda Adriana Zanotto